Oi gente, eu sou a Isabel Nori, uma das organizadoras do Campeonato Mundial de Karaokê. Entrevistas, lives, encontros, sempre rola essa pergunta. O que é a KWC, o Campeonato Mundial de Karaokê? Esse nome já diz muito, mas pensa assim, pensa numa Copa do Mundo, só que de canto, através do karaokê. Muita gente não sabe, mas muita gente sabe, o karaokê é uma palavra japonesa, ele veio do Japão. Kara significa vazio e o quê? Orquestra, ou seja, tudo que não tem um instrumento tocado na hora é karaokê. Então depois de um tempo veio o videoquê, e aí é uma longa história. Então assim, é uma competição de canto, só que através do karaokê, não tem nenhum instrumento. Tá, entendi que é uma competição que usa playbacks. Legal, muito legal, mas como funciona? Como é? O que que é? Como aconteceu? Desde 2003, o Mundial reúne uma média de 30 países, e em 2015, o Brasil entrou nessa disputa pra ficar. E a gente realiza as seletivas nacionais pra poder escolher os nossos representantes pra lutar, pra cantar pelo nosso país, entre os 30 países na final mundial. Esse ano é a nossa sexta edição. Uau, já estamos na sexta edição. Gente, parece que foi ontem, sério. Parece que foi ontem, que era a nossa primeira edição, lá em 2015, nos preparando pra ir pra Singapura, na Ásia, né? Porque cada ano a final mundial é num país diferente. Então, 2015 foi pra Singapura, na Ásia, 2016 pra Vancouver, no Canadá, 2017 e 2018 em Helsinki, na Finlândia, e 2019 no país do karaokê, em Tóquio, no Japão. E esse ano é atípico, será totalmente online. Mas é bom também, porque a gente consegue chegar em território nacional, que antes, no presencial, a gente não conseguia. E você pode fazer toda a etapa de avaliação da sua casa. Inclusive, os vídeos pro mundial. Mas calma, isso é pra uma outra história. Esse ano vai ser online, e todas as triagens serão feitas através de vídeos prévios. Tá? Então, temos prazos. Por exemplo, pra inscrição pro primeiro vídeo, é até 31 de julho. Nossa, tá aí já! Se você for pensar. E depois, temos a semifinal, que será um outro vídeo, com outro padrão. E depois a final, que são mais dois vídeos. Todos os padrões, inscrição, regulamento, e todas as novidades, você encontra no nosso site www.kwcbrasil.com.br e também nas nossas redes sociais. Olha, as inscrições vão até 31 de julho. Mas não deixa pra última hora. Escolhe a melhor música do teu repertório, sem medo de ser feliz. E vem, vem pro KWC. Vem mostrar a sua voz pro Brasil e pro mundo. Eu espero você. Até 31 de julho. Tchau. Tchau.